Neste curso, nós vamos tratar das categorias da enunciação, a pessoa, o tempo e o espaço. No entanto, antes de começar a tratar dessas categorias da enunciação, é preciso que nós saibamos que é a enunciação. Como surgiu esse conceito de enunciação? Por que é que esse conceito surgiu? Bem, observe o seguinte, Saussure, que é considerado o fundador da linguística moderna, mostra para a gente que a língua, a linguagem humana, tem um aspecto social e um aspecto individual. O aspecto social é o conhecimento internalizado que nós temos da língua. Esse conhecimento internalizado que é social, que é partilhado por todos nós e que permite que nós nos entendamos, ele chamou língua. E a realização individual da língua é a fala. Bom, o que é a língua efetivamente para Saussure? Eu acabo de dizer que é o conhecimento internalizado, partilhado por todos os falantes de uma dada comunidade. Por exemplo, todos os falantes do português partilham um dado conhecimento. Mas o que é efetivamente esse conhecimento? Bom, para Saussure, havia dois elementos que compunham esse conhecimento. Primeiro, Saussure vai dizer que na língua só existem diferenças. Portanto, o que existe em primeiro lugar são diferenças semânticas e diferenças fônicas, que permitem que eu crie os significados e os sons da língua. Como é isso de fato? Veja, em português, nós distinguimos entre alguns mamíferos, no geral, os mamíferos domesticados. No animal maço, nós distinguimos o animal que é o reprodutor daquele que não é reprodutor. Nós temos, então, uma diferença semântica. Reprodutor, não reprodutor. E essa diferença permite criar determinados significados. Touro é o bovino reprodutor. Boi é o bovino não reprodutor. Garanhão é o equino reprodutor. Cavalo é o equino não reprodutor. Cachaço é o suíno reprodutor. Porco é o suíno não reprodutor, aquele que é usado para corte. Ora, as línguas têm essas diferenças, assim como masculino e feminino, o que permite distinguir homem e mulher, menino e menina, etc. Essas diferenças variam de língua para língua. Por exemplo, uma língua como o inglês, em alguns animais, distingue o animal, o biço, da comida. Então, por exemplo, nós, em português, podemos dizer o porco está no chiqueiro e podemos dizer a mesa. Você me passa um pedacinho de porco, por exemplo? A mesma palavra. Em inglês, não. Então, em um caso, o que está no chiqueiro é pig, o que está no prato é pork. Não são o mesmo elemento, eu não posso usar a mesma palavra. Essas diferenças que criam conceitos estão presentes na língua. E, do outro lado, as diferenças que criam sons, as diferenças fônicas. Então, por exemplo, em português, eu distingo as vogais pelo lugar da boca em que elas são pronunciadas. Eu tenho, então, as centrais, a A, que é a com a boca mais aberta. E depois eu vou tendo anteriores e posteriores, que se diferenciam pelo grau de abertura da boca. Então, eu tenho, olha, E, O, a mesma abertura da boca, mas uma na frente e outra atrás. E, O, E, O, I, U. Agora, veja, em português, nós vamos observar o seguinte, que todas as anteriores são feitas com a boca estendida e todas as posteriores com a boca arredondada, exagerando um pouco. É, E, I. As posteriores, O, O, U. Olha, em francês, eu tenho as anteriores arredondadas e não arredondadas. Por isso, em francês, eu distingo I, 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 E, I, E. Essas são diferenças produtoras de sons. Isso nós não temos em português. Em francês, por exemplo, dizem, la vie, la vie, bleu, la vie, a visão, vi, a vida. Bleu, azul, bleu, trigo. Terre, medo, terre, pai. Então, veja, essa diferença nós não temos. Então, nós não produzimos em português os sons I, I, só I, mas não I. I, 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 nós não produzimos esses sons. E, em segundo lugar, o que nós tínhamos na língua? Regras combinatórias em todos os níveis da língua. O artigo tem que vir antes de um substantivo, obrigatoriamente, em português. A combinatória é sempre essa. Em romeno, não. Em romeno, eu coloco o artigo depois do substantivo. Baiatul, menino, O. Esse U, lá, I, é menino. Há regras combinatórias de sons. Por exemplo, nhe, em português, só pode vir no meio de duas vogais. Por isso, quando nós emprestamos uma palavra de uma língua estrangeira, como nhoque, por exemplo, nós escrevemos, na verdade, nhoque. Vocês vejam. Nós dizemos nhoque. E até as pessoas já estão escrevendo assim. Você olha em cardápios, assim, esses escritos na lousa, na frente de restaurante, bem popular, eles escrevem nhoque. Bom, veja bem. E aí, Sossir disse. Isso é o conhecimento internalizado. E, depois, a fala é a realização desse conhecimento. Ora, Banveniste, Emile Banveniste, vai se perguntar, então, como é que eu passo da língua para a fala? Essa era a questão de Banveniste. E ele vai dizer, eu passo da língua para a fala porque eu tenho a enunciação. Bom, o que é a enunciação mesmo? Basta que eu saiba o que é português, eu sei o que é a enunciação. Enunciar é dizer. E, portanto, a enunciação é o ato de dizer. E o enunciado, por conseguinte, é o dito. Então, eu tenho enunciação é o dizer, o ato de dizer, e enunciado é o dito. Bom, Banveniste vai dizer o seguinte. Quando eu tenho conhecimento da língua para falar, eu preciso ter esse conhecimento internalizado da língua. Por exemplo, eu posso pedir, se você não sabe inglês, eu posso pedir, diga alguma coisa em inglês. Se você não tem o conhecimento internalizado da língua inglesa, você não pode produzir nenhum ato de fala. Você não pode enunciar em inglês. Banveniste vai mostrar, então, o seguinte. Que, na verdade, a enunciação é a apropriação da língua por um ato individual. Há um ato individual de dizer. Mas, ainda assim, eu não posso fazer uma teoria linguística com isso. Banveniste vai dizer o seguinte. A enunciação é, em primeiro lugar. Então, a enunciação, em primeiro lugar, é a instância de mediação. Instância de mediação entre a língua e a fala. Bom, o que é instância, em primeiro lugar? Instância é um conjunto de categorias que cria um determinado domínio. Bom, aí nós temos um problema. O que é categoria? Então, veja, categoria é uma noção que vai servir para agrupar uma classe de elementos da realidade. Bom, se esses elementos da realidade constituem uma classe, é porque eles têm características comuns. Então, uma categoria é uma noção que mostra quais as características comuns de uma série de elementos da realidade. Então, por exemplo, eu digo quantidade. Então, um, dois, três. Essa é uma noção, é uma categoria que agrupa elementos da realidade. Olha, quando eu falo numa categoria linguística, eu estou falando numa noção que permite agrupar elementos da realidade linguística. Então, por exemplo, substantivo é uma categoria, adjetivo é uma categoria, numeral é uma categoria, pronome é uma categoria, objeto direto é uma categoria. Então, veja, todas essas categorias constituem categorias linguísticas. Então, veja, quando o bandenista vai dizer que a enunciação é uma instância de mediação entre a língua e a fala, bandenista vai dizer que eu tenho um conjunto de categorias linguísticas e esse conjunto de categorias linguísticas serve para eu passar da língua para a fala. Quais são essas categorias? Bem, o bandenista começa a pensar o seguinte. Há alguns elementos linguísticos que só fazem sentido quando eu tomo a palavra. Eu, por exemplo. Eu é quem fala, é quem, portanto, a hora que eu tomo a palavra, eu sou o eu. A hora que ela toma a palavra, ela é o eu. E eu passa a ser o tu. E enquanto eu falo com ela, ela é o tu. Portanto, eu e tu se constituem no ato de dizer. E ele diz, mais ainda, o aqui. Porque o aqui é o lugar daquele que fala. E também, o agora. Então, o tempo, agora, é o momento em que eu tomo a palavra. Então, o bandenista vai dizer. Na verdade, a enunciação é a instância, é a instância do ego, ic e et nunc. Do ego, ic e do nunc. Ego, ic e nunc são, em latim, eu, aqui e agora. Ou seja, esses três elementos constituem as categorias da enunciação. Que criam essa instância que recebe o nome de enunciação. Esse domínio que recebe o nome de enunciação. A enunciação, portanto, tem um conteúdo linguístico. É a pessoa, o espaço e o tempo. Aí, vocês vão dizer, mas por que que bandenista disse? Ele disse assim, em latim, é a instância do ego, ic e do nunc. Do eu, do aqui, do agora. Foi em latim. Por quê? Porque ele queria mostrar para nós que essas categorias não eram de uma língua particular, como no caso do francês, língua na qual ele estava escrevendo. Não era isso. Na verdade, o que ele queria mostrar é que isso pertence a todas as línguas e a todas as linguagens. Todas as línguas têm uma categoria de pessoa, de espaço e de tempo. O que difere de língua para língua é a forma como elas vão expressar essas três categorias. Mas toda língua estabelece um eu, estabelece um aqui, estabelece um agora, etc. Esses três elementos são chamados dêíticos, dêíticos, por que dêíticos? Dêíticos, em grego, dêíticos, em grego, é indicador. Veja, esses elementos são aqueles que indicam as pessoas, o tempo e o espaço da situação de enunciação. Por isso eles são chamados dêíticos. Eles indicam a pessoa, o espaço e o tempo. E depois, eles são chamados também embreadores. Por que embreadores? Por quê? Assim como a embreagem no carro coloca em relação o sistema mecânico e o sistema elétrico do carro para que o carro possa andar, porque, veja, na verdade, eu não preciso, cada vez que eu paro o carro, eu não preciso desligar o carro. O sistema elétrico continua sempre funcionando e eu, por meio da embreagem, coloco em relação esses elementos ou não. Ora, a mesma coisa acontece com esses elementos. Vamos supor que alguém visse um recado colocado numa lousa assim. Estive aqui e não a encontrei. Volto amanhã. Veja, quem esteve aqui? Quem que é a pessoa a quem ele se dirige quando ele diz não a encontrei? Quem é a pessoa a quem se dirige? Não sei. Quando que é, onde é aqui? Aqui é o lugar onde está o recado, é o prédio onde esse recado está colocado, é a cidade. Bom, e quando que é amanhã? Quando que é o hoje em relação ao qual amanhã? Eu não sei. Por quê? Porque alguém deve ter apagado uns elementos importantes que são o local. Vamos supor que isso seja assim. TV Cultura, 18 de 4 de 2001, Marilza, Pedro. Bom, agora eu sei, eu posso não saber quem é esse Pedro, mas eu sei quem é o eu, é o Pedro. E a quem que ele se dirige? A Marilza. Quando que é amanhã? No dia 19 de 4 de 2011. Onde que é aqui? O prédio da TV Cultura. Veja, por que que eu preciso desses elementos? Porque eu não entendo esses elementos se eu não relacionar. De um lado, meu conhecimento da língua, de outro, de outro, eu não relacionar com a situação de enunciação, a situação de comunicação. é por isso, é para entender os dêíticos que eu preciso, numa carta, colocar local, data, a pessoa a quem eu me dirijo e quem está escrevendo. É para ancorar os dêíticos, para ancorar as categorias de pessoa, espaço e tempo, que eu preciso das coordenadas da situação de enunciação, porque a pessoa não sabe quando que eu estou escrevendo para ela. eu preciso colocar as coordenadas da situação de enunciação para ela entender aquilo que eu estou, que eu estou dizendo para ela. Então, veja, a enunciação é a instância das categorias de pessoa, de tempo e de espaço. Finalmente, nós poderíamos dizer que a enunciação é também uma instância, uma instância logicamente pressuposta pelo enunciado. Pressuposta pelo enunciado. O que significa isso? Significa o seguinte, que se eu tiver um dito qualquer, por exemplo, eu vejo escrito num lugar, a terra é redonda. Bom, se existe um dito é porque existe alguém que disse esse dito. Se existe um romance é porque alguém escreveu esse romance. O romance é um dito e, portanto, se existe um enunciado, que é o dito, existe um enunciador, que é aquele que disse. Mas, quando o Banveniste diz que a enunciação é a instância logicamente pressuposta pela presença do enunciado, ele não está querendo só dizer isso porque isso seria muito trivial. O que ele está querendo dizer é o seguinte, veja, eu posso, eu posso enunciar uma frase qualquer de duas maneiras. Eu posso dizer a terra é redonda. Então, veja, eu tenho aqui um enunciado e, portanto, eu tenho um eu digo que a terra é redonda. Está certo? Pressuposto um eu que diz a terra é redonda. Mas acontece que eu posso enunciar a enunciação. Ou seja, eu posso dizer dentro do enunciado isso, eu digo que a terra é redonda. Redonda. Correto? Quer dizer, eu digo que a terra é redonda. Então, veja, nesse caso, eu enunciei a enunciação. Eu coloquei o eu dentro do enunciado. Então, observem o que vai acontecer. Nesse caso, eu tenho a enunciação enunciada. A enunciação se enunciou. A enunciação se transformou em enunciado e o eu se coloca dentro do enunciado. Ora, o que Van Ben-Nistert diz quando ele diz que a enunciação é uma instância logicamente pressuposta pelo enunciado, o que ele está dizendo é que se eu disser eu digo que a terra é redonda, haverá um eu digo pressuposto que disse eu digo que a terra é redonda. E se eu disser eu digo que eu digo que eu digo que a terra é redonda, haverá um eu digo pressuposto que dirá eu digo que eu digo que eu digo que eu digo que a terra é redonda. Está certo? sempre existe um eu, pressuposto, que diz. Ora, Benveniste vai dizer, eu preciso separar essas duas instâncias. Essa instância pressuposta é o enunciador. Enunciador. É a instância pressuposta, é o eu pressuposto. O eu colocado no interior do enunciado é o narrador. E aí, por que eu tenho que separar esses dois elementos? Eu tenho que separar esses dois elementos, por quê? Eu não posso confundir o narrador com o enunciador. Por quê? Porque, senão, eu vou cair numa crítica psicológica sem nenhuma base. Eu leio um texto de um autor tal e digo, complexo de Édipo mal resolvido. Não, o narrador não é a mesma coisa que o enunciador. É a mesma coisa de misturar personagem com ator. Vocês já viram contar atores contando a história que eles apanham na rua quando eles fazem o papel de mal? Eles apanham na rua de pessoas que querem ensinar para eles que eles não podem ser mal. Essas pessoas confundem o ator com a personagem. Olha, misturar o narrador com o enunciador. O enunciador é o autor. O narrador é aquele que conta a história. É aquele que conta a história. E eu tenho mais um nível de enunciação que é o seguinte. Veja, no texto, o narrador pode dar a palavra a uma personagem que vai falar em discurso direto e vai dizer eu. Por exemplo, o narrador de Dom Casmurro, Dom Casmurro, pode dizer, José Dias disse. José Dias disse. José Dias é uma personagem. Eu tenho um dever amaríssimo. Eu tenho um dever. Veja, esse eu não é o eu narrador, não é o Dom Casmurro. Esse eu aqui nós vamos considerar, num terceiro nível, o interlocutor. O interlocutor. Muito bem. Eu tenho mais uma coisa a dizer para vocês, que é a seguinte. Toda vez que um eu fala, ele fala para um tu. Mesmo que eu falar para mim mesmo, eu estou me colocando como tu. Tanto é verdade que às vezes eu posso falar, mas você é burro, hein? Falando para mim mesmo quando eu faço uma bobagem qualquer, não é? Então, eu sempre falo para um tu. Portanto, para cada nível desses, eu tenho um tu correspondente. Então, veja, eu tenho um enunciatário, que é o tu pressuposto. Enunciatário é o leitor. Se o enunciador é o autor, o enunciatário é o leitor. O narratário é o tu a quem o narrador se dirige. E o interlocutário é o tu a quem o interlocutor se dirige. Bom, vamos ver um exemplo disso, porque aqui é fácil, eu digo. Bom, se o enunciador é o autor, o enunciatário é o leitor, eu vou pegar, então, verificar qual é o narrador. Vamos ver o primeiro texto. Vejam, vocês observem. Este é um capítulo de Memórias Póstumas de Brascubas, em que o narrador diz assim. Capítulo 106, ou mais propriamente, capítulo em que o leitor, desorientado, não pode combinar as tristezas de Sofia com a anedota do cocheiro e pergunta confuso. Então, a entrevista da Rua da Harmonia, Sofia, Carlos Maria, esse chocalho de rimas sonoras e delinquentes, é tudo calúnia? Calúnia do leitor e do Rubião, não do pobre cocheiro, que não proferiu nomes, não chegou sequer a contar uma anedota verdadeira. Agora, veja bem, olha, ele se dirige ao leitor. Isso é um narratário. É o leitor, é um tu a quem o narrador se dirige. É o que terias visto se lesses com pausa. E aí ele fica bravo com o leitor que não está lendo o livro direito. Olha aí, sim, desgraçado, adverte bem que era inverossímico e um homem indo a uma aventura daquelas, era uma aventura amorosa, e fizesse parar o Tilbury, a carruagem, diante da casa pactuada. Seria por uma testemunha ao crime. Há entre o céu e a terra muito mais ruas do que sonha a tua filosofia. Ruas transversais onde o Tilbury podia ficar esperando. Veja, então, esse narratário é um tu a quem o narrador se dirige. É o leitor, mas o leitor inscrito no texto. Agora, veja bem, assim como eu posso ter um narrador implícito, eu posso ter um narratário implícito. Eu me dirijo, por exemplo, a um narratário que gosta de romances sentimentais, por exemplo, mas ele fica implícito. Mas Machado não, ele dialoga com o narratário, com esse leitor inscrito no texto. O texto 2, por favor, veja, esse é um apólogo do Machado de Assis, é um texto antológico, todo mundo conhece. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha. Veja, o narrador vai dar a voz à agulha e ao novelo de linha, e os dois vão conversar. Então, por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Quem disse isso foi a agulha. Então, a agulha é o interlocutor e o novelo de linha é o interlocutário. Depois, há uma reversibilidade, como na conversação comum. O novelo de linha passa a ser o eu, diz deixe-me, é o interlocutor, deixe-me, senhora. E o interlocutário é a agulha. Então, veja, na verdade, essa conversa das personagens define o interlocutor e o interlocutário. Veja, agora, só um último lembrete. O enunciador e o enunciatário não são seres do mundo real. Quando eu digo o enunciador é o autor, é Machado de Assis, eu não estou falando Machado de Assis de carne e osso, mas daquele Machado de Assis cuja imagem é criada pela obra. Então, veja, é um autor, o enunciador é um autor de papel, é um autor cuja imagem é criada pela obra. Como todos nós criamos uma imagem. Quando eu falo, por exemplo, quando eu dou aula, eu estou, eu não estou falando se eu sou competente ou incompetente, mas vocês estão fazendo uma imagem, se eu sei a matéria, se eu sou competente, se eu não sou. Essa imagem que é o enunciador. Finalmente, a enunciação é histórica. Significa que a enunciação está submetida à ordem da história. Mas isso não quer dizer que a enunciação, quando eu falo, eu vou verificar a historicidade de um texto, eu vou contar histórias sobre o autor, a época que ele foi produzida. Não, não é nada disso. Bakhtin disse que um discurso se constitui em oposição a outro discurso. É essa relação de oposição entre discursos que dá historicidade a um texto. Por exemplo, eu tenho esse cartaz, que é uma campanha antirracista inglesa. Veja, são quatro imagens de cérebro, três do mesmo tamanho, embaixo de cada uma delas está escrito africano, europeu, asiático, e debaixo do cérebro bem pequenininho está escrito racista. Bom, eu posso entender o sentido desse texto dizendo, bom, os europeus, asiáticos, etc., todos têm a mesma inteligência, os racistas é que não têm a mesma inteligência, que têm a cabeça pequenininha, o cérebro pequenininho. É isso que o texto diz. No entanto, por que é que eles escolheram imagem de cérebro? Escolheram imagem de cérebro? Veja, então, a historicidade. Porque, ao longo da história, uma das teses do discurso racista era que os brancos eram mais inteligentes que os negros e os amarelos. E até eles diziam que os brancos tinham o cérebro maior do que os negros e os amarelos. É mentira isso. Então, o que esse texto está mostrando é que não, que é o racismo que nos leva a ver coisas que não existem na realidade. E isso cria uma dimensão histórica da enunciação. Está bom? Está bom. Muito obrigado pela simpatia de vocês. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.